Começou no primeiro minuto desta quarta-feira o Dia do Desafio, o evento mundial desafia a população a destinar 15 minutos do seu tempo para a prática de alguma atividade física. E na edição deste ano, o adversário saudável da capital gaúcha é Curitiba. Na abertura do Dia do Desafio, Porto Alegre contou com o reforço do campeão olímpico de vôlei Marcelo Negrão. Esse ano a capital gaúcha enfrenta a cidade de Curitiba. O desafio é fazer com que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e pratiquem durante 15 minutos qualquer tipo de atividade física. A contagem é feita a partir do número de pessoas que fazem a prática de no mínimo 15 minutos de exercícios no dia do desafio. E essa contagem quem faz é o SESC. E a partir desse número, eles vão ver a contagem que é feita lá em Curitiba. A partir disso, se tem um resultado total. Aquela cidade que conseguir promover o maior número de integrantes nessa prática, sai vencedora. No Centro de Treinamento Esportivo do Estado, Sétilo, bairro Menino Deus, foi montada uma estrutura com brinquedos infláveis para crianças e adolescentes. Durante todo o dia de hoje, o centro promove atividades diferentes de hora em hora. Os médicos sempre dizem que o coração bate todos os dias, então a gente tem que fazer a prática desportiva, né? 15 minutos por dia, mas sim no mínimo 30, 40 ou 50, mas todos os dias, porque o coração bate todos os dias, né? No Colégio Militar, no bairro Bonfim... A programação completa com os locais e as atividades do Dia do Desafio estão na página do SESC na internet. 494 municípios gaúchos participam do Dia do Desafio. Depois de São Paulo, o Rio Grande do Sul é o estado com mais inscrições para o evento esse ano.